Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu corão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu corão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto